Esse é o DJ F7, só toca fumadão, é o resumo do homem, é J-Z no beat, no beat Maria, Maria, você não sai da minha cabeça, como pode isso? Vivo pensando besteira de você, sei Tá nos jogando de quatro na alda, tu vai, você sabe que eu me amargo Maria, Maria, você não sai da minha cabeça, como pode isso? Vivo pensando besteira de você, sei Tá nos jogando de quatro na alda, tu vai, você sabe que eu me amargo Você me encontrou agora, eu não vou embora Está na minha mente a cada minuto e a hora Uma melodia que vai ecoar Nesse ritmo perfeito, não pode delirar Hoje tô parando pra relatar uma história de uma conhecida minha Que também é minha vizinha Aqui na quebrada todo mundo já conhece Ninguém sabe o que ela faz e acha que ela é piranha Mas jamais chama ela de piranha Porque é de piranha, não tem nada Maria tem suas virtudes e é sempre equilibrada É 50% Sato e os outros 50 safada É 50% Sato e os outros 50 safada É 50% Sato e os outros 50 safada É 50% Sato e os outros Mas 50 safada Você não sai da minha cabeça Como pode ir subindo o besta No besteira de você Senta no seu grano de quatro Na roda tu vai Você sabe que eu me amargo Eu me amargo Eu me amargo Eu me amargo Maria Maria E se liga aí galerinha do Youtube Se você gostou desse vídeo Não esqueça de curtir, compartilhar E se inscrever no nosso canal Para maiores informações sobre o curso de instrutores E adquirir essas roupas Entre em dança.com.br Então é isso aí galera Até o próximo vídeo Finalmente Você poderá aprender Diversos ritmos Em uma única plataforma A Dança Flix Você vai dominar Todas as técnicas E principais trends Para perder a vergonha E se soltar Seja nas redes sociais Ou numa festa Acesse agora mesmo A Dança Flix E aproveite os conteúdos disponíveis Sobre as técnicas de danças Trends e muito mais Link na descrição A Dança Flix A Dança Flix A Dança Flix